O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Ontem foi o Dia da Terra. A data representa a luta em defesa do meio ambiente para promover a saúde do planeta em nível global, regional e local. E é em pequenas ações do dia a dia que cada indivíduo pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. A empresa júnior de biologia, a Ecos, realiza ações com o objetivo de fazer da UFPR um ambiente mais sustentável e ecológico. As atividades consistem em desenvolver ações de educação ambiental para escolas e empresas, organizar trilhas guiadas em regiões do estado do Paraná e ainda elaborar planos para reduzir possíveis impactos ambientais e biológicos. E entre essas ações, a Ecos realizou uma atividade em alusão ao Dia da Terra, o dia 22 de abril, para contribuir na conscientização ambiental. Eu vou dar para você o jogo. Eu sou uma empresa e eu estou dando para você agora esse direito. Porque assim, poluir não é só você ir lá e despejar lixo no rio. Toda atividade que você faz gera impacto. E a maioria das vezes esse impacto é negativo. Então assim, desde ir ao banheiro, escovar os dentes, tudo isso gera um impacto. Então assim, isso aqui, cada um tem um valor. Você pode ver, tem de 25, de 50 e de 100. Eu quero que você pegue e coloque todas as atividades que você faz durante o dia. Esta atividade consiste em uma analogia simples, que ilustra a quantidade de gás carbônico gerado em cada uma das atividades do dia a dia. Dessa forma, é possível perceber as mudanças que cada pessoa pode fazer para contribuir para um ambiente mais sustentável. Muita coisa que eu observei que a gente faz de errado é principalmente na questão do banho e o uso da água. A gente abusa muito da água. Então, tomar banhos mais curtos, economizar na lavagem de louça, na lavagem de carro, de calçada. Essa ação faz parte da campanha Qual é a Minha Parte? que pretende despertar uma reflexão sobre o comportamento individual para contribuir em um mundo com o uso consciente dos recursos naturais. E você, já fez a sua parte hoje? A campanha Qual é a Minha Parte? da Ecos vai continuar desenvolvendo ações nas próximas semanas. Uma delas é o plantio de novas mudas de árvores no Centro Politécnico da UFPR. O projeto Curitiba 2035 busca construir diretrizes para nortear as políticas de desenvolvimento na cidade nos próximos 20 anos. E a UFPR é uma das participantes. Para solucionar os desafios do crescimento urbano e fazer de Curitiba uma cidade cada vez mais sustentável, foi criado o projeto Curitiba 2035. O ponto de partida do programa foi um estudo anterior, o Curitiba 2030, realizado em 2010. Os resultados dessa pesquisa indicaram um caminho para posicionar Curitiba entre as principais cidades inovadoras do mundo. Então a gente tem um planejamento estratégico para 2035 em nove áreas temáticas. Agora, nesse momento, a gente está numa fase de articulação dessas áreas temáticas. Então a gente vai começar a reunir essas pessoas para colocar as ações de cada área temática em prática. Essas áreas temáticas representam os segmentos da sociedade que precisam de um direcionamento para impulsionar uma transformação local. Os temas definidos como prioritários são governança, cidade em rede, cidade do conhecimento, transporte e mobilidade, meio ambiente e biodiversidade, saúde e bem-estar e ainda coexistência em uma cidade global. Os temas são complexos e contam com várias ações que devem ser colocadas em prática para atingir o objetivo do projeto. A gente precisa compreender o que é coexistir em uma cidade, com todas as nossas diferenças, com a diversidade, com as diferenças sociais, com as diferenças econômicas, com as diferenças de interesses culturais e como é que a gente traz um ponto de convergência para viver numa cidade da forma mais harmônica ou da forma mais possível de conviver. A iniciativa conta com a participação de instituições públicas e privadas, governo e sociedade civil que se reúnem e pensam em conjunto, em caminhos e estratégias de curto, médio e longo prazo. A Universidade Federal do Paraná está presente nos comitês de saúde, qualidade de vida e de mobilidade e transporte. Nós temos ações relacionadas, por exemplo, à infraestrutura de transporte na cidade. Existem vários projetos que visam ampliar a capacidade do transporte público na cidade. Nós temos também a questão dos marcos regulatórios envolvendo a interface entre Curitiba e a região metropolitana. Temos a questão dos sistemas de transporte, do monitoramento da qualidade dos serviços prestados, a introdução de inovações como, por exemplo, o caso da eletromobilidade, que já desde a gestão passada foi feito um grande esforço nesse sentido, o uso de modais não convencionais. Então, tem muita coisa boa, pensada e agora a gente vai trabalhar para colocar em prática através de projetos. Obviamente, a participação de um todo, como agora se prevê, ela é fundamental, porque deixa de ser um projeto de governo e sim um projeto de Estado, ou seja, que tem uma dimensão de médio a longo prazo. Os grupos também são abertos para toda a comunidade acadêmica. Para participar, é só acessar o site que está na tela ou o portal da UFPR Digitar Curitiba 2035 no campo de busca. A desigualdade de gênero e a necessidade de construção de uma nova cultura são temas do evento Mulheres e Poder, com palestras ministradas pela cientista política Débora Tomé. São três encontros entre a quinta-feira, dia 25, e a sexta-feira, dia 26, realizados na sala de conferências do Setor de Ciências Sociais Aplicadas no campo Jardim Botânico e a sala 200 do Prédio Histórico da UFPR na Praça Santos Andrade. Entre as discussões, a palestrante vai falar sobre a liderança feminina no setor privado e também na política. Ela é autora do livro Mulheres e Poder e também da obra infantil 50 Mulheres Incríveis. O evento é gratuito e as palestras serão no período da tarde, na quinta-feira, e na sexta-feira serão pela manhã. Mais informações você está vendo aí na tela e também no site do NESD, o Núcleo de Estudos de Economia Social e Demografia Econômica. Vamos ver como fica o tempo para os próximos dias? Predomina no interior do estado uma massa de ar quente e úmida, com chuvas em qualquer período do dia em Curitiba e no litoral. Em alguns pontos, existe a probabilidade de chuvas mais fortes com raios. A capital tem mínima de 16 e máxima de 22 graus, enquanto no litoral a variação fica entre 20 e 23 graus. Na quarta-feira, diminuem as chances de chuva no oeste do Paraná, mas as probabilidades continuam altas no litoral. Na quinta-feira, Toledo e Palotina vão ter o dia nublado com poucas chances de chuva e a temperatura varia entre 20 e 30 graus. Jandaia do Sul tem mais chances de chuva e a temperatura fica entre 19 e 27 graus. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho